Olá! É hora de descobrir quem vai jogar contra quem no torneio. Aqui vamos nós. Então, primeiro, Moisés. Moisés, desculpe, não sei pronunciar esse nome. Vou pronunciar o nome Belen. Então, é Ali contra Saski Boss. Doni contra Deus Mito. Desculpe. Aqui é Tigre Ite contra Arpia. Agora os que estão daquele lado. Então, aqui é Edan contra Maíque Bruto. E Mal que Bruto. Ok, então é Victor contra Eren e Senoria Karinat contra Silêncio. Miss Koringa contra Silêncio. E Satox contra DnPro. Parece bom. Boa sorte. Ei, pode ver meu reflexo. Haha, hello!